O sonho se mede em canto que me dá esta alegria A saudade só me chama quando a noite se faz dia As estrelas já eu sei que são luzes pequeninas Como os ciganos que cantam dia e noite a sua sina Tenho o nome de uma pedra solta a escala de um sol Passei toda a mocidade em casa de um galó Tinha fruta no quintal das tiveiras fogosas Um eucalipto crescido ao ver de um vaso grosso Bebi água em muitas fontes e vi estrelas lá no céu Todavia eu sou pastor de um galo que não é meu Sonhei guitarras e risos, ouvi poetas nas vendas Cantando a vida dos pobres com os seus vicios e lendas Comi uvas do divinho, vi lagartos e ladrões Andei com velhos maldezes, assassinos e ladrões Dormi a cesta nos montes, clubei portos ao barreiro Andei nas feiras guardando o meu grado a missão Lá nas noites aprendi a ser aquilo que sou Um campeonês que não pensa as coisas que já pensou Da macela faço chá e da esteve faço cana Porto o lã, tiro o sábio, óscrofos verdes sem branca Agarro a nevo aqui perto por as margens de uma riveira É na saudade que sinto que mando a minha carreira Montei cavalos de halter, vigalos de muito bom Saltei balados e rios e tomo um processo de amor Era longe o vento que eu gosto O vento que vem do céu Todavia eu sou e estou O bondado que não é meu O bondado que vem do céu O bondado que vem do céu O bondado que vem do céu